Sua voz parece de desenho animado Pois é, um monte de gente já me falou isso e continuam falando Você deveria ser dublador, parará, parará, essas coisas todas Agora, não é o desenho animado que parece com a minha voz? Não sei Mas acontece o seguinte Nem sei o que dizer